No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo, esse grenal tão polêmico aí que deu o que falar Vamos assistir então a briga e vocês vão entender o porquê que eles brigaram E também galera, não se esqueçam aí, antes de começar o vídeo, de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho pra dar aquela moral, beleza? E também de me seguir nas redes sociais lá, em Instagram e também no Twitter, beleza? Marlonetg no Instagram e no tagfoot lá no Twitter Bora então dar uma analisada primeiro no que aconteceu, pra depois eu comentar sobre Então a gente vai pras imagens galera Primeiramente quero lembrar vocês A briga se deu muito ao caso que tinha acontecido anteriormente num lance entre o Orejuela e o Patrick Que eles tinham se pechado e o Orejuela não gostou da entrada que o Patrick deu nele Então eles já estavam se bicando O Grêmio fez o gol Então no momento que o Grêmio fez o gol O Orejuela então não tava muito próximo aos jogadores do Grêmio, não foi comemorar junto E o Patrick no mesmo momento foi falar com o Voadem Porque o lance anterior tinha sido falta Tinha dado aquela briga, aquela coisa toda Porque o Patrick falou que o Orejuela tava querendo brigar e alguma coisa do tipo O Orejuela foi tirar as caras, foi ver o que tava acontecendo O Patrick achou que ele tava querendo mais briga Mano, e daí fechou o circo no negócio Então vamos dar uma olhada aí pra vocês entenderem melhor Opa, tem confusão, Fernando, a gente tava no replay aqui, por favor, recupera pra gente O Orejuela e o Patrick foram expulsos O Patrick está enlouquecido atrás do jogador do Grêmio, os dois foram expulsos O gol foi mantido, é isso, Fernando? Que a gente tava na recuperação do replay Ó, escuta E aí o Patrick foi reclamar pro Luciano, pro Leandro Voadem E aí os dois se estranharam e o Voadem expulsou os dois Bom, daqui a pouco a gente vai rever isso, né? A gente tava no replay ali, na verdade, do lance O Becker nos alerta Agora o Renato tá dentro do campo ali também Não é hora dos treinadores entrarem em campo, né? E o Kahneman tá atirando o Renato Porque não quer o Renato convencer Ó, detalhe Os treinadores entraram em campo Com o Dê e o Renato Os dois levaram o amarelo depois da sequência Porque eles não poderiam Renato já tá aqui Mano, Renato já queria Se meter na briga Ainda bem que não fez nada demais Foi só um amarelo Tudo tranquilo Mas vocês viram, né, galera? Começou com o Orejuela e o Patrick Ali por causa da briga que eles tiveram anteriormente Num outro lance E aí os jogadores já foram tentar separar Foram tentar controlar E os dois estavam descontrolados Muito mais o Patrick, cara Que eu acho que ainda vai aparecer O momento que o Patrick Tava que nem um cão louco Atrás do Orejuela Vamos dar mais uma olhada Olha os caras segurando, ó E o Patrick prometendo o Orejuela Resta saber o que aconteceu O Orejuela também tá sendo retirado Todos os jogadores do Grêmio Estavam comemorando o gol Aqui na bandeirinha do escanteio Aqui no canto E apenas o Orejuela Estava dentro de campo Ele era o jogador mais distante E ali aconteceu esse incidente E o Patrick imediatamente Foi reclamar por o Voadem E aí depois voltou Olha, os dois foram Olha, os dois foram E prontamente o Voadem Apresentou o cartão vermelho Para os dois Olha, o Patrick foi ir no juiz Para reclamar do lance anterior O Orejuela já tinha se metido ali E os dois já tinham se agarrado Depois os jogadores do Inter Foram separar Entrou mais jogadores do Grêmio E fizeram aquela confusão toda Ali? Olha ali Estava próximo aos jogadores do Inter Exatamente Exatamente Os jogadores do Grêmio Estavam tudo aqui na bandeirinha do escanteio Do lado esquerdo das cabines de imprensa E o Orejuela estava distante Lá quase na intermediária De campo do Internacional E ali aconteceu esse incidente Soltaram o Patrick O Patrick foi lá Mano, parecia que tinha beijado Agarrou assim como um golpe de UFC, mano É, o comentarista está falando Que o incidente aconteceu na comemoração Não, mano Eles já tinham se fechado antes Eu não consegui as imagens Mas eles tinham se fechado antes Apareceu na RBS Enquanto estava transmitindo Apareceu Porém Depois do gol aí Aconteceu De eles se pegarem no tapa Digamos assim, né? E ali daí deram o cartão O Voadem deu o cartão Para o Renato E para o Cudê, né? Deu o cartão ali para o Cudê E depois deu ali Para o Renato Portalupe Mano, então a briga foi essa Foi uma treta entre a Orejuela E o Patrick se estranharam antes Numa treta entre eles E quando foi feito Foi feito o gol O segundo gol do Grêmio Orejuela, então Ficou ali no meio Dos jogadores do Inter Patrick foi para cima Que ia falar com o juiz A Orejuela se meteu E os dois acabaram Se grudando ali E depois veio Os jogadores do Inter Os jogadores do Grêmio Tudo tentar separar Mas rolou aí Uma trocação de soco De tapa Entre eles Como a gente viu Lá no início, né? Aí já aconteceu Uma troca de carinho ali Entre os Jogadores de Grêmio E Inter Tudo estavam tentando Separar Apaziguar Ali o Maico ali Brigando também Discutindo com Com o Cudê Daí o Cunha Cara, o Cunha Por mais que ele seja Porra louca, né, velho No ditado, né Porra louca Ele ainda conseguiu Apaziguar, mano Ele estava tentando Tirar os caras Para não fazer besteira, mano Primeiro que o Kahneman Se eu não me engano O Kahneman já está Suspenso, né Três cartões amarelo Em três jogos Então Acredito que ele já vai Estar fora do Grenal Se eu não me engano Se eu não me engano Mas acredito que é assim Porque ele deu um carrinho Bem louco lá antes E daí acabou levando amarelo Então O Kahneman já estava pensando Cara, não vamos perder Mais gente, velho Não vamos perder mais gente Porque Está feia a coisa, tá ligado? Já está feia a coisa Vamos para a final lá Contra o Caxias Sem já o Kahneman Então A briga foi essa, galera Foi por esses motivos Deixem nos comentários aí O que vocês acharam Disso tudo Vocês acham que o Grêmio Está um time muito bom mesmo Ou vocês acham que Que não é Não está tudo isso E que só foi um Grenal Comente aí Eu quero saber a opinião De vocês Beleza? Se inscrevam no canal Manos Para não perder Nenhum vídeo Está aí o Opa Aqui, mano É isso aí Se inscreve no canal Para vocês não perderem nada E também Não se esqueçam De me seguir lá no Instagram E também No Twitter Cara, estou sempre Trocando uma ideia lá Com vocês Então é muito importante Que vocês me sigam lá Valeu? Um forte abraço, galera Até o próximo vídeo Falou E fui